esse aqui é o durômetro tá pessoal micro durômetro para fazer dureza vickers aqui ó a marca dele aqui ó é um durômetro digital dessa marca que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda que eu não ganho nada por isso tá aqui tem os componentes do de segurou ele tem um indentador que essa parte aqui ó é o indentador com ter ponta de diamante tá ele tem duas lentes uma de menor alcance que é pra você colocar no foco e outra de maior alcance que é pra você medir as diagonais tá daí você pra você poder efetuar a dureza aqui tem esse botão seletor aqui ó que você determina a carga que você vai aplicar tá essa carga depende do seu material da sua finalidade então no meu caso aqui no teste eu tô usando 9.8 newtons que equivale a um kgf tá bom pessoal esse aqui ó é o botão de ajuste pra você colocar no foco a sua amostra tá então giro subo e desço a minha base ó tá vendo a minha base ali ó eu deixo desço e subo através desse botão aqui desse seletor aqui ó é tipo uma roldana então eu coloco no foco no foco tá aqui na minha mesa eu tenho dois micrômetros tá que é pra eu medir pra eu poder direcionar a minha base no sentido x e y tá é um micrômetro normal tá com a precisão de um é de um centésimo tá bom então esse daqui é pra você direcionar a sua amostra aqui ó no nosso painelzinho aqui ó tem algumas opções por exemplo aqui ó aqui é pra pra eu dar o clear é pra eu zerar na hora que eu for capturar minhas antes de fazer as minhas diagonais eu tenho de partir de um ponto zero tá então aqui é o clear aqui eu escolho o meu tipo de dureza tá no nosso caso a gente vai fazer hv aqui eu incremento ou tiro luz tá que seria a luz pra eu poder capturar o meu foco lá eu clico nela tá ouvindo o barulhinho do mais fundo aí quando eu colocar minha amostra minha amostra lá aparece uma luzinha vamos ver se dá pra ver tá vendo lá em cima aqui em cima o pessoal lá embaixo tá vendo aquela luzinha verdinha então tá aqui é meu start pra iniciar e aqui é o tempo que eu coloco pra indentação por exemplo eu posso incrementar no meu caso a gente vai utilizar 15 segundos o tempo de indentação eu posso diminuir ou aumentar através desse time aqui ó no del e no print então mal time mais time menos ok e e também eu tenho aqui as duas diagonais quando eu capturo uma diagonal que eu vou formar tipo um tipo um balãozinho assim ó tá vendo então eu capturo uma diagonal aqui e captura outra diagonal depois ao contrário tá pessoal então é através desses desenhos de um de dois ok primeiro você coloca uma linha sobreposta a outra e dá um clê pra você ter seu ponto de referência daí com o meu meu botão esquerdo meu botão esquerdo meu botão esquerdo meu botão esquerdo eu posiciono as duas linhas na minha na minha lateral minha diagonal esquerda né depois com o meu direito eu abro até a outra extremidade e clico no botão e clico no botão capturei a minha a minha diagonal eu faço a mesma coisa pra outra diagonal tá posiciono embaixo coloco dentro da minha diagonal ó ó ó lá coloquei dentro da diagonal e aperto o meu ó lá pessoal ó capturei as duas diagonais ó a D1 que aquela primeira deu 85.13 a D2 deu 93.38 a D2 deu 93.38 daí o próprio equipamento o durômetro ele calcula a sua dureza e deu 232.8 HV tá pessoal esse T15 que você tá vendo aí do lado embaixo do HV é o tempo de indentação tá e o N1 é a primeira amostra que eu fiz a dureza então um tempo de indentação 15 segundos é da minha amostra número 1 ok pessoal ó 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